E aí galera, beleza? Aqui é o Draco novamente, voltando com o Pokémon Radical Head, Mono Paldeia E agora eu vou voltar pra cidade de Célula, que eu tava esquecendo É onde que é mesmo? Não, não é esse botão não É esse aqui? Não, é esse, é o Start, Select, Pokerider Tava esquecendo de pegar o Chá, porque agora o próximo ao Ginásio é a Sabrina, né? Fúcsia Acho que aqui atrás ainda tem o Eevee, né? Deixa eu ver se é o Eevee mesmo que tem aqui Opa Foi direto, foi direto Até é bom pra quem não sabe, eu acho que todo mundo deve saber, né? Mas, por acaso, alguém não sabe, aqui em cima tem o Eevee, que você pode pegar Esse cara ensina alguma coisa? Não Então vamos embora Vamos logo aqui Aí seria nesse mesmo lugar, só que na... Ó, tem um item aqui Na parte da frente Que aliás, a gente acabou de entrar por trás do prédio, né? É esse prédio aqui, ó Eu acredito que seja essa senhorinha aqui que dá o Chá Deixa eu ver se é o senhor Ah, ele quer dar um ovo É, ela quer dar o Chá, é isso mesmo Obrigado, senhora Aí com esse Chá a gente consegue passar aqui pelo... Pela rota O policial vai deixar nós entrar, né? A gente vai dar o Chá pra ele Tá bom? Obrigado Chegamos O único problema dessa cidade é que antes de a gente enfrentar, né? A Sabrina, a gente vai ter que enfrentar os capangas aqui da Peep Rocket, né? É nesse corredor aqui Eu sei que existe um método que é o mais direto possível Eu não tenho certeza se eu lembro, mas eu vou tentar Acho que é pela escada Vou tentar passar por ele Não é aqui Ah, aqui eu vou ter que enfrentar Crunch E pra essa pode ser o de Charge Ele é veneno e normal Outro body press E um Shadow Sneak Ah, não pega Esqueci Veneno e normal O Pawnant deve ter algum ataque de lutador aqui Opa Melhor agora E pra essa pode ser o de Charge Valeu Deixa eu ver se aqui é pra baixo Opa, quase que eu Não, não é nesse andar, então Deixa eu ir lá pra baixo logo Ó, meu querido Aí, foi Deixa eu ver se é no andar de cima Eu acho que é nesse, hein? Ó Esse dava bom Excelsior de novo dá bom Agora High Horse Power É, esse Cláudio é forte Também não é nesse Tá É o lugar que pega a chave Vamos ver É no quarto andar Deixa eu ver se é no quarto andar Opa Ah, droga Também não é High Horse Power Mais um E Excelsior Foi Deixa eu já me curar com Poké View Também não é aqui Quinto andar Deixa eu já Deixar o Cláudio na frente Era isso que eu ia fazer Será que é aqui? É, esse aqui É o quinto andar, então Eu consigo ir pra cá de volta Aí aqui eu pego a chave Não consigo voltar Só tenho que não deixar ele me ver Aí eu volto aqui Agora eu só tenho que achar Qual que é a entrada Eu acho que é essa Não, não é nesse andar Então É em outro andar Deixa eu dar a volta por aqui Já estou subindo Deixa eu ver se é mais pra cima É o andar que eu quero ir Será que é esse? Não Mas aqui tem uma Mega Stone Então está valendo Aldinite Eu não ia usar Então Tanto faz Deixa eu ver se é aqui Sétimo andar Não também Ah Acredito que não seja aqui Mas eu vou dar uma olhada Confuso não Ficou confuso não Ah, essa menininha cura Então já está bom Aqui pra cima tem alguma coisa? Eu acho que não Acho que era só cura mesmo A gente vê mais pra cima Se por acaso Também não é aqui Mais pra cima Não Eu vou andar de baixo E vou descer Vou descer pelo elevador Que é mais fácil Eu acho que foi a partir do sexto Deixa eu ver o quinto Aí da parte do quinto Eu vou descer de novo Não, aqui eu já vi Quarto É aqui também não Opa Entrei direto Será que é o terceiro? É, acho que é o terceiro É isso mesmo Agora eu não sei se é o primeiro Ou o segundo Espaço Vamos ver se é esse aqui Ah, esse aqui Então tem que pegar lá Naquele andar que eu mostrei E depois voltar pro terceiro Deixa eu usar o Pokebill aqui Se eu não me engano Era o sétimo Que eu mostrei pra vocês Mas enfim Tá aí em vídeo Agora eu não vou lembrar Enfrentar esse carinha aqui Comecei bom Rock Slide Mas ele já me pegou Ahm, Arboliva Usou Shell Smash Energy Ball Nossa Tá, que Low Threat é mais rápido Nossa, ele ficou mais rápido que eu Ih, já tô vendo que não vai dar bom isso aqui Ahm, Recharge Nossa Acho que vou ter que tentar Alguma coisa diferente Dark Impulse Nossa, tem todos os ataques também Né? Esse aqui sem chance É, já vi que deu bom Já vi que deu ruim Já Reseta, reseta Tá, o que eu faço? Primeira coisa tá bom, né? Que é o O Poke Slide Bruto aqui Esse aqui tá ótimo Já derrota ele Tá Agora ele vai usar um ataque Ele vai se buffar agora Tentar bater nele o mais forte possível High Horse Power O meu é Rock, né? Então seria o Rock Slide pra tentar dar um Ah, se bem que tem aqui de esqueminha, né? 95 de Power Aqui é 75 E aqui é 95 E aqui é 95 O Rock Slide é quanto? 75 É, seria o High Horse Power Ele vai se buffar, eu dou um ataque nele Ah, de ataque é direto, sem vergonha Tá Ah O que eu faço agora? Quilo Trat? É, ele não tá mais rápido que eu agora Agora eu posso usar o Dishard Oi, ficou paralisado Que sorte Mais um Dishard Levo ele Acho que ele era o mais forte, né? Vamos ver agora Ele é fogo Talvez ele venha com o ataque de pedra pra cima de mim Mas eu não tenho muito o que fazer Eu vou usar o Dishard mesmo É, ataque de fogo Tá Ah, ele tá mais um dano bom ainda Quem pode atacar ele Só eles que é Dedede mesmo, né? Hyper Voice Ah, ele usou U-Turn nesse afado Overheat Ok, ok Hyper Voice Nossa, ele tinha outro ataque ainda Shadow Sneak nele Obrigado Acho que esse é o último Ixi, ele tem Supremo em Overload ainda Tá Body Press Ele vai tancar Sword Dance Ferrou Outro Body Press E tem Sarker Punch Tô lascado, hein? Knock Off Ai Droga Dig? Ah, eu ataque primeiro, otário Toma um Dig bruto Ah, droga Usou Sword Dance O ataque aumentou Eu uso o Dig? Aê, vai dar certo, hein? Cadê? Vai tentar me atacar Não vai conseguir Eu vou usar o Dig Aê, venci Ainda bem Eu não queria ficar travado aqui, não Valeu, camarada Achei que ia ficar preso aqui Ganhei um Lapras Tá, mas eu não vou usar Obrigado Continuar aqui Ixi, aqui também é outra coisa Já falo que tem que se preparar já E aqui é Batalha em Dutra Mas enfim, vou salvar Porque dá pra escolher depois Vamos lá Batalha em Dupla Os meus mais rápido Eu esqueci de ganhar os primeiros dele Eu vou usar o Klauf Esse que é rápido pra caramba E o meu escala é o Dig que tanca Tá Vamos ver, né? Ensineiro Ar É, eu imaginava que era o Ensineiro Ar Só que eu tinha esquecido o outro Bom Usou Intimidate Tá O Oxlade acerta os dois Boa Tira pouco Nossa, já perdi Mas que a Ledit Não sei se foi uma boa Hyper Voice Olha, derrotou Hyper Voice, ele tankou Atacou o Masqueren Tá Agora seria lindo Um Overhit nesse aqui Ah, ele atacou o primeiro Tanco Tanquei Bug Buzz No outro Overhit nesse Aí, Goldengu foi embora E eu também fui Tá Descharge bate em todo mundo Se bem que o Masqueren dele já faz um tempo que tá aqui Acho que ele vai tanca Ou ele tanca ou ele vai embora Se eu conseguir ser mais rápido Aí ficou paralisado Vale muito a pena o Descharge Agora ferrou Mawaii Tá Air Slash O Proor Tira quanto que tem de 75 E esse aqui 90 É melhor esse Então 90 Será que é os dois Que bate? Tá Mega evoluiu O Proor Não tira nada Ah, ele que escolhe Ah, ele que escolhe Ixi Aê Não, aí nada Nossa, deu certo Na sorte Nossa Ah, ainda falta um Descharge Eu consigo levar? Fala que sim Aí, lascou Vai, segura Ih, tanquei Descharge de novo Aê, consegui Nossa, ainda bem Foi meio que Na sorte demais Level Cap aumentou Com certeza Vamos pôr Se não Nós vamos apoiar Aqui Ah, um level Só Tá Tá Um cada Ó, doble choque Será que dá dois ataques? Não sei se dá dois ataques Depois de usar Esse move O usuário Não pode usar De tipo elétrico Será que é isso? É, eu vou tirar o slam Tá Salvar de novo, né Vou começar Geralmente ele tem Um pokémon de pedra De terra, né De terra Seria a bolívia Pra pôr na frente Vamos ver se ela Consegue Devar Fico sempre salvando Que eu tenho sempre medo De dar ruim no jogo, né Vamos lá Giovanni É Pokémon de pé De terra, né Energy Ball Vou embora Aí que lascou Portipol Não dá nada Mega Drain Também não Vou ter que trocar Não adianta Tem que permanecer com ela Aqui Ixi Ele vai vir bufado Agora Overheat Ah Então ele faz isso Tem que mandar O pássaro Aqui E agora Passa O pássaro E o slash nele Mais um Ixi Woody Hammer Pegou Caramba Shadow Sneak Deve estar bem Forte, né Boa 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 Body Press Ixi Usou Sword Dance Tá Mais um Ah Ele é mais rápido Do que eu Tá Esse aqui tem até Que lutador Então Eu sou mais rápido Ainda Então Eu levo Valeu Garchomp Um gig Só pra Se esconder E ver o que ele vai fazer Skyshot Ah Tinha que ser todos, né Close Combat Ah Não foi Aí Bolívar Energy Ball Dois Ah Beleza Dá 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 Ah Ficou com um de HP Filha da mãe Era pra se eu tivesse usado Mega Drain naquela hora Ah Fui embora Será Será que o Clavo consegue? Se bem que ele é pedra Acho que ele vai tomar um Earthquake Tancou Beleza Eu fiquei mais rápido Acho que o High horsepower Dá 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 Ih Segurou Perdi Ah Perdi Tá Dá pra ganhar Até porque tá nível fácil Se não der pra ganhar aqui Aí Lá tá Mascado Tá Vamos lá Tá Ele vai usar esse Energy Ball Aqui tá Perfeito Ah Trocou Agora eu vou usar Kangaskhan Ah Posso meter o Breach Aqui ó Colocar o Hold Stone Ele vai tentar usar um ataque normal E não vai conseguir me atacar Aí ó E agora Body Press Isso Bonito Ixi Usei o Crunch Ai Tá Baixou a defesa Ah Ele ataca duas vezes Quando ele tá mega Body Press Aí Ainda bem que ele não trocou Oxi Por que que eu perdi Ah Ele perdeu também Tá bom De segurança Arboliva Ah Droga Você Eu não queria que fosse você Ele vai usar Ah é Ele vai usar um Earthquake Vamos utilizar o Smash Filha da mãe Acho que o Earthquake é depois Ah Tomou o crítico Tô com sorte Você Deixa eu ver que eu faço Palnot Rock Slide Tankou bem Close Combat E Earthquake Se eu soubesse que eu devia fazer Earthquake Ele sabia que eu ia trocar Por que isso aqui não pega Earthquake Né Tira nada Deu crítica ainda Rock Slide Tá Então Era porque eu ter usado esse desde o começo Overheat Eu tive que ver que ele tanca né Não tancou mano Mentira Arboliva Energy Ball Precisa mais rápido Não Tancou Beleza Um pouquinho aí Oxi Não atacou por que Mega Drain Ah Ah que mentira Por que ele não atacou Mano High Horse Power Esse aqui vai embora Nossa Ficou ainda Ah Que isso Filha da mãe Filha da mãe Ficou Tá Ficou embora Aí Ficou mudando a estratégia Isso que dá raiva Ai Earthquake Power Mega Drain Pitaldense Quanto esse tira Quanto? 120 né Esse aqui tira pouquinho Tá Eu devia ter usado Mega Drain Pra me curar né Burrão Eu não entendo Por que que eu não Não ataco Perdi Perdi a toa Do nada Não Vamos voltar Isso aqui Vou ler O que que tá escrito Por que que eu não Ataco Eu não tô entendendo Tá Isso aqui tá certinho Vou embora Agora você Ele é terra Deixa eu usar Um Earthquake Power Pra ver Tira nada Earthquake Power Agora ele vai querer Usar um Terremoto Eu acho Aí eu dou um bait nele Cadê o Terremoto Ah É de Smash Mano Se bem que não tinha Lógico de usar Terremoto Também Vamos voltar Aqui De novo Manage Ball Vem embora Gartchomp Usar o Mega Drain Pra ver Agora Vamos ver o que ele vai fazer Tá Deixa eu Pra se curar Três hits Abaixou a defesa dele Aumentou a velocidade Agora eu usei o Mega Drain Vai entender Um negócio desse Bom Se abaixou a defesa dele Eu só tenho Ataque Expression Então não vai adiantar Vou usar o Mega Drain De novo Então Mais um Vai dar 5 Viu Quatro vezes Tá Levei 2 Já é um bom sinal Já Mega Drain De novo Ah Eu sou mais rápido Maravilha Pode press Tá Mais um Mega Drain Eu levo Aí ele veio Você quer a pedra De um sapato Mas com você Eu não consigo fazer nada Vou ter que perder Se bem que Eu posso deixar Um sacrifício Aqui Deixa eu ver Quem não está ajudando Nada O Round Stone Não está ajudando Nada Aqui Encher 2 Sneak Nele Só pra dar um Dano Ixi Ele está aumentando Muito De novo Shadow Sneak Tem que ser um Que tanque Agora Como é que eu vou Tancar o Copy dele Earthquake Nossa Earthquake vai estar Monstro É Eu devia ter feito Um bait Pra ele Aqui Já sei Vou fazer isso Aqui Colocar esse E vou jogar Isso aqui No lugar Pra ver se Já usar Earthquake Deixa eu ver Usou Se bem que Mudou o que Airslash Tanca Nossa Agora lascou Tudo Ele está rápido Pra caramba Tinha que ter um Ataco de prioridade Ninguém está Kurtquake Ele tem que colocar Erva de Tancar Ataque de terra Né É Berry no caso Né Deixa eu procurar Aqui a Berry Se bem que Acho que ele vai Até mudar A estratégia Depois disso Watergrass Ice Pite Poison Aqui Guarde Vou colocar em tudo Aqui Nem sei que Bebe que ela Estava Aqui Opa Só no quilotrático Não tem sentido Como é que ele não vai ser Eu vou até atirar dele Daqui a pouco Ele não vai ser atingido Né Tem que colocar um aqui Aumente Tipo voador Tem aquele bico Lá Mas Fire Não Poison Não Fire Aqui Aqui O bico Fechou Salvar de novo Né Vamos lá Certo Aqui o comecinho Tá Perfeito Aí já muda Tá vendo Sem vergonha Ele vai se buffar Agora Ah Já vou trocar Vai se buffar Eu já troco É Slash Oi Quase que eu levei Mas eu levo agora Modestone Tem cheiro de sneak Tchau Tá Você é um Problema Bodypress Tanca 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 Ah Tancou bem Agora Shadow sneak Opa Maravilha Você Tem que ser a mesma Estratégia Bodypress Tirou um pouquinho Ah o dedo tirou menos ainda Tá Agora eu vou perder Um bodypress de novo Porque eu sou mais rápido Ah Usou o recover Filha da mãe Arboliva Para acabar com a vida dele Vamos lá Aperta o dente Daqui em diante Porque Só tem terra E aí Tem um Congascão Ainda Ainda tem Esse Filha da mãe Ainda Por isso que Ele é de Ele não vai conseguir Me bater Eu sou fantasma Agora eu só tenho que usar O ataque certo Overheat Aí tem Crunch Filha da mãe Ele atacou duas vezes Mas eu ganhei Aí ainda bem Agora aumenta o level cap 62 Obrigado Bora sair fora daqui Aí Tem que ser por aqui mesmo Opa Levadorzinho É até que Deu um pouco de trabalho Mas por estar no nível fácil Não foi tudo isso Deixa eu curar aqui os pokémons Deixa eu Passar Acho que agora dá para pegar Algumas coisas que tem por aqui Acho que nessa casa Ah tem um pessoal Que troca Os EVs Tinha alguém Que dava um psico Aqui por aqui Acho que é esse aqui É aqui Não sei O que acontece Pois bem galera Como o vídeo vai ficar grande Vou parar esse vídeo Por aqui Quero agradecer novamente A todo mundo Que está aí curtindo Que está comentando Que está vendo aí os vídeos E também Quero pedir que vocês Vão lá no Na comunidade do canal E votem Quem não votou ainda No personagem NPC Que vai ser dos inscritos Na batalha do jogo Que eu estou criando aí Muito obrigado a todo mundo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Obrigado.